A CIDADE NO BRASIL A puta acertou meu braço! A CIDADE NO BRASIL 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 Errou, viado! Caralho! Fui baleado! Levei um tiro, porra! Droga! É só um braço! É só um braço! Quer saber se matar, mano? Puta que pariu! Filho da mãe! Não pode te pegar! Para, merda! Para, caramba! Para! Para, caramba! É isso aí! Para, caramba! Para, caramba! Para, caramba! Ah! Mateus! Mateus! Filha da puta! Ah! Tchau! São mestres, frio. Estamos presFI sensing de talvez Temos de fundo. Existem de papalos. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai! Marta, 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 Marta! Ai, caralho, filho da puta! Caralho! Não! Filho da puta! Filho da puta, meu Deus! Caralho! Filho do 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 caralho! Puta merda! Vem pensar! Ah, seu filho da puta! O que é isso mesmo? Achando! Fugiu, cara! Ai, que medo! Alguém, fudendo! Foi por pouco, porra! Ai, meu paralho! Meu braço! Meu braço! Ah, droga! Ah, o braço eu não esperava! Acho que não! Meu filho da puta me acentuou no braço! Sorte da porra! Não! Puta que pariu! Meu braço! Não! Ah! Não! Amém.